Clemente Renosto, atual presidente da Cooperativa Parque das Araucárias, recebeu o título de cidadão honorário de Pato Branco das mãos da autora do projeto, vereadora Maria Cristina Meira do PV. Familiares, amigos e colegas de cooperativa prestigiaram a cerimônia. É um homem muito atencioso, um ser humano maravilhoso, que trata a todos com igualdade, com muito respeito. E é isso que nós precisamos para que a nossa sociedade seja cada vez melhor. Então, essa honraria, eu me sinto extremamente feliz em ter ofertado a ele essa honraria e ele ter aceitado. Clemente Renosto é natural de Mariópolis, onde nasceu em 11 de abril de 1958. Faz parte do grupo de 27 empreendedores que em 1990 fundou uma cooperativa de crédito em Mariópolis, que mais tarde se chamaria Cicrede Parque das Araucárias, cuja sede foi transferida para Pato Branco. Hoje está presente em 29 municípios, com 37 agências, tem mais de 500 colaboradores e mais de 80 mil associados no Paraná, Santa Catarina e São Paulo. Essa honraria hoje, que é me concedida por essa Casa de Leis, vem referendar esse trabalho que o Cicrede fez. É um reconhecimento por tudo aquilo que a gente faz e desenvolve junto à comunidade, em poder realmente prestar um bom atendimento e também oferecer produtos e serviços, conforme a necessidade do nosso associado, dessa forma promovendo o desenvolvimento, então, da nossa grande Pato Branco.